Fala rapaziada, como estão? Espero que bem. Tropa começando a segunda-feira com customs, super lights e leves, rodando bem mais liso seu FF. Todas atualizadas para vocês terem um melhor desempenho no FF e dar aqueles 3 capas sem nenhum leve. Tropa já vão deixando o like para fortalecer. E já se inscreve para batermos a nossa meta de 4K. Estamos perto, amo vocês. Fiquem com a demonstração das customs. Sempre na onda bebendo whisky, pinho na pista só fumo rachiste. Quatro safadas dentro da suíte, essa piranja tá de biquíni. Perdoa o meu só fumo balão, cheio de arte desses alemão. Na minha cintura, glock de pentão. Tropa da abelha, melhor gestão. Joga choca, desce repouro. Nossa foda, eu sei que tu gosta. Tá rando os que que tá de pistola. Na duplexa, rando meia. Joga choca, desce repouro. Nossa foda, eu sei que tu gosta. Tá rando os que que tá de pistola. Na duplexa, rando meia. O arregué é bala, já pode deixar avisado. Essa novinha gostosa na onda da bala. Vestido da Fendi. Você no baile repola, jogando essa rágua gigante por trás. Fá porque eu sou bandido, porque ela é bandida também. A mista, meu pentão, começou a sorrir. Joga no topo esse MD. Meu copão, misturei com esse. Eu te reparo, meu jacaré. Vai na metropa, domina a city. Os alemão, melhor nem tentar. Os irmãozinho que vai te acertar. Mas tem a R e também a K. Se tu brotar, tu vai escutar. Meu tá na pista, fazenda, ronda no morro. Tropa, tapa as foda, troca, tira o tempo todo. Malote no bolso, normal, rolo o ano todo. Esses invejoso não me alcança aqui no topo. Sempre na onda bebendo whisky. Pio na pista, só fumo rachis. Quase essa foda dentro da suíte. Essa piranha tá de biquíni. Pia do morro, só fumo balão. Cheio de jato desses alemão. Na minha cintura, glock de pentão. Tropa da abelha, melhor gestão. Ah, ah. Yeah. 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 What I want. What I want. Chosen. I put it all on the line, like I was just chosen. Gave it my heart and my soul in devotion. Bossed my life like I got a promotion. CEO for being the coach. All in my life, yeah, I do just what I want. You let me down and broken. You let me down and hopeless. Now I just feel like I'm chosen. This life wasn't meant for you. This life was meant for me. Cause bitch, I'm chosen. Falling like my name to Rosie. My daughter like hell, so that's why my chain frozen. I do it all for you, baby. Girl, you saved my life. The day that you was born was the day I got destroyed. I'm putting it all on the line for you. Said I would die for you. Selling my soul to the devil so you could do the things that I couldn't do. I know I spent too much time away. But baby girl, there ain't no time to wait. Never know if I'ma die today. Blinky always on my side every day. Put it all on the line like I was just chosen. Gave it my heart and my soul in devotion. Bossed my life like I got a promotion. CEO for being the coach. All in my life, yeah, I do just what I want. You let me down and broken. You let me down and hopeless. Now I just feel like I'm chosen. To bless, bitch, rest in peace. Cause every time I spit a song, I gotta do better than me. I'm my only competition. Like bitch, who is better than me? Yeah. Cause bitch, I am chosen. Went from my house to a castle, my thrones. And I am the king. My wife is the queen. My daughter, the princess. I know that I talk about guns. But I drop them all. You still get your shit wrecked. It's about to go down like the Titanic. The ice on my own. Joga o limão. Joga o limão. Resiste eu me perder nessas cinco bolas. Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos. Ganho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só. Cutei pela família pra tirar essa porra do pó. Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota, não. Eu vacilo, nego, dedo médio, te cala. Sei que sou muito bom, te mostro como se faz. Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás. Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom. Você não aguenta na mão, tô na conta do cifrão. Enrolou com essa mina, derramando codeína. Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina. Tá achando o que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem. A tropa não marca bobeira, tô na cristã.